O Superior Tribunal de Justiça vai promover uma audiência pública para debater os planos de previdência complementar. Quem tem mais detalhes é a repórter Damares Bubans. Boa tarde, Damares. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A audiência pública deve acontecer no próximo dia 31 de agosto, às 9 horas da manhã, aqui no Superior Tribunal de Justiça. O evento é da segunda sessão aqui do tribunal e vai discutir o regulamento que pode ser aplicado ao contribuinte que participar do plano de previdência privada para fins de cálculo de renda mensal inicial. Lembrando que o debate vai servir como base também para os julgamentos de recursos repetitivos que envolvam o mesmo tema. Quem quiser participar da audiência pública pode enviar um requerimento para o e-mail previdenciacomplementar.stj.jus.br. Érica? Obrigada, Damares.